Atenção, queridos irmãos, para esta informação. Ontem, no momento das orações, no momento da aparição de Nossa Senhora, não só a vidente Maria Parlovitch estava presente, mas o vidente Ivan também. É realmente algo maravilhoso e nós percebemos aí a urgência com que Nossa Senhora está chamando o seu povo para rezar de maneira extraordinária pela paz. E uma irmã em Cristo que está em Medjugorje e que me envia alguns vídeos, algumas notícias, ela disse para mim, Elina, o mundo está aqui em Medjugorje, é tanta gente, você não faz ideia. Ela disse, eu venho a Medjugorje há 15 anos, direto, e nunca tinha visto isto igual eu estou vendo agora. Um mar de pessoas do mundo inteiro está em Medjugorje. Esse chamado de Nossa Senhora está ecoando no mundo inteiro. Que maravilha, queridos irmãos. E eu gostaria agora de mostrar algo muito importante para vocês e muito interessante. Desde quando eu comecei a estudar as aparições de Medjugorje, eu comecei a observar como que os videntes, eles olham no momento em que Nossa Senhora chega e como que eles olham no momento em que Nossa Senhora parte para o céu. Então, são vários vídeos de quando eles estavam juntos. Eu percebia, eu analisava como que é o olhar deles. E algo interessante continua acontecendo. 43 anos acontece da mesma forma. Vocês podem ter certeza. Nossa Senhora aparece em Medjugorje e fala com seis videntes. É realmente, se vocês forem pegar aqui no YouTube vários vídeos onde estão os videntes juntos, ou talvez a Miriana sozinha, que tem muitos vídeos da vidente Miriana, vocês vão perceber que isto acontece com todos eles, estando sozinhos ou estando juntos. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, vou mostrar o vídeo e vou comentar. Prestem atenção. E aí Música Agora eu vou colocar para vocês em câmera lenta. Vocês vão perceber agora, no momento em que Nossa Senhora está subindo para o céu, o olhar deles também sobe automaticamente e numa sincronia total. Sem o Ivan estar olhando para a vidente Maria Parlovides, sem ela estar olhando para ele. Olhem isso, é realmente impressionante. Nossa Senhora aparece para eles e está em Medigore e está chamando a todos nós a rezar pela paz. Eu vou colocar em câmera lenta aqui para vocês, observem. Vocês estão vendo que o olhar deles, mesmo olhando para Nossa Senhora que está acima deles, vocês vão perceber que eles vão levantar o olhar um pouco mais, que é o momento em que ela está subindo para o céu. Observem isso atentamente. Música É realmente, queridos irmãos, impressionante. Vocês podem pegar todos os vídeos das aparições de Nossa Senhora em Medigore e vocês vão perceber isso. Eles sozinhos ou quando eles estão em grupo tendo aparição, acontece a mesma coisa. E, queridos irmãos, eu gostaria de lembrar todos vocês que hoje, dia 24 de junho, é o dia de São João Batista, que é o precursor de Jesus, aquele que preparou os caminhos do Senhor. E nada em Medigore é coincidência, tudo é providência, nada em Medigore é por acaso. E Nossa Senhora apareceu pela primeira vez em Medigore no dia 24 de junho de 1981, no dia de São João Batista. E se ele é o precursor de Jesus, aquele que preparou os caminhos do Senhor, assim Nossa Senhora, no dia do precursor de Jesus, que é João Batista, também está preparando este povo, esta nova geração, para os caminhos do Senhor. Nossa Senhora está nos preparando para uma grande purificação no mundo. Meus queridos irmãos, para quem não está sabendo o que está acontecendo em Medigore, veja os outros vídeos que eu postei aqui no canal, e também se inscreva, ative o sino de notificações para vocês receberem os vídeos. E é muito importante que você deixe o like e compartilhe este vídeo também. Queridos irmãos, eu vou terminar este vídeo deixando aqui a bênção que vários sacerdotes ontem, na colina das aparições, deu para o povo. Que você receba hoje e sempre a bênção de Deus na sua vida. E que a Rainha da Paz interceda por todos nós e traga a paz no nosso coração, na nossa família, no Brasil e no mundo. Juntos e unidos, nós estamos ao coração imaculado de Maria, que no final vai triunfar. E prestem atenção, amanhã é dia 25 de junho, é o dia que Nossa Senhora vai dar a mensagem, e é o dia que nós comemoramos a festa da Rainha da Paz em Medigore. Então esteja atento ao canal e compartilhe. Amém. 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 Amém.